Olá, boa tarde. Está começando mais um NTSU na tela da sua TV Cachoeira, da Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia nesse início de semana. Na edição de hoje eu vou receber aqui no estúdio a repórter Thelma Tomás. Ela vai trazer respostas para algumas perguntas, para algumas reclamações dos nossos telespectadores. E você vai ver também. Outono começa hoje. Nós vamos contar o que tem previsto para a estação. O repórter Gabriel Hague conversou com a observadora meteorológica Zanandra Oliveira. Tem opção de lazer. Propriedade rural de Portão oferece degustação de delícias caseiras. E hoje teve oficina de emprego no Cine aqui de Cachoeira do Sul. Nós vamos mostrar como foi o encontro e orientações para você que procura uma vaga de trabalho. E como você já sabe, o NTSU tem sempre aquele espaço que é reservado para você. Você pode mandar a sua mensagem com uma informação, com o seu recado, com uma reclamação. O número do nosso WhatsApp é o 519-9769-7129. Ou então comente nas nossas transmissões ao vivo no Facebook ou no nosso canal do YouTube. Vai participando porque o NTSU já está no ar. E a gente abre o NTSU trazendo respostas para as perguntas de alguns dos nossos telespectadores. São dúvidas que chegam pelo nosso WhatsApp ou então pelas nossas redes sociais. E hoje quem está comigo aqui no estúdio é a repórter Thelma Tomás, que na sexta-feira esteve ao vivo aqui me substituindo na apresentação. Tudo bem, Thelma? Tudo jóia. Sexta-feira eu brinquei de Daniel Nunes aqui. Boa tarde para quem está em casa também nos acompanhando. Segunda-feira é dia de respostas, né, Nunes? Então hoje estou eu aqui trazendo um pouco de informação para os telespectadores, que assim como o Nunes falou, atenderam o nosso chamado, sempre nos mandam perguntas, questionamentos, reclamações. E a gente está aqui prestando esse serviço mais uma vez. Só que antes a gente tem outro assunto, né? Com certeza. Vamos falar sobre cultura. Esse é um assunto que vem borbulhando, né, fervilhando nos bastidores da política em Cachoeira do Sul. E antes da gente ir para a tela e trazer as respostas, atendendo aqui aos questionamentos dos nossos telespectadores, temos um possível nome para assumir a Secretaria da Cultura, Thelma, é isso? É, desde o desligamento da Clarice Almeida no início deste mês, né, e a ocupação desse cargo interinamente pela titular da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Vanessa Chazar, que está então acumulando as duas funções, Eu tive a informação hoje pela manhã, em conversa com uma fonte aí, que o nome que será anunciado pelo prefeito José Otávio Germano é da cineasta Mirella Cruel, ela que foi responsável, inclusive, pela campanha de José Otávio Germano, pelo material aí de campanha dele, material que foi para a rede, foi para a TV, enfim, que cuidou da imagem dele durante o período de campanha pré-eleição. Mirella Cruel é cachoeirense, como eu já comentei, ela é cineasta, está com residência fixada aqui na cidade, já é um nome que circula aí há bastante tempo nos bastidores, tem alguma atuação direta, então, na cultura por conta da sua ocupação em arte, e deve ser anunciada e nomeada nos próximos dias aí, oficialmente, assumindo essa vaga importante para a Cachoeira do Sul, comprometida aí, então, em tocar adiante esse projeto, que era uma ordem de primeira linha aí do prefeito José Otávio Germano, durante a sua campanha. Clarice Almeida foi responsável por instituir a secretaria, que começou meio capenga, como a gente mesmo mostrou aqui, não tinha orçamento, não tinha uma estrutura para trabalhar, sofreu um esvaziamento pouco antes dela ser exonerada do cargo, e agora existe uma segunda chance aí para a cultura em Cachoeira. Ok, vamos acompanhar. E agora, minha gente, nós vamos para a tela, então, para ver os questionamentos que nós recebemos ao longo da última semana, e já reforço aqui o convite para você de casa, você que está ligando a sua TV, se conectando às redes sociais, tem aí um questionamento sobre algo que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, uma sugestão de reportagem, mande para a gente nas nossas redes sociais, ou então no nosso WhatsApp, que é o 519-9769-7129. Então, nós vamos para a tela, vamos ver algumas das perguntas que separamos aqui, que a Thelma vai trazer respostas agora para a gente. Vamos ver aqui o primeiro questionamento que chega. Então, vamos lá. Pergunta da Ione. As paradas de ônibus do bairro Noêmia estão sem cobertura. Alguma previsão? É, a gente está falando aqui, em resposta, Ione, das paradas do bairro Noêmia. Mas a verdade é que nenhuma das paradas em Cachoeira do Sul está em melhores condições, né, Nunes? A gente mostra há bastante tempo já que essa demanda é bastante comum aqui na cidade. Há pouco tempo teve o caso ali da cobertura da parada do Hospital de Caridade e Beneficência, que sofreu uma intervenção da Defesa Civil. Foi colocado um toldo de maneira preventiva, porque é uma parada que é muito utilizada, tanto por conta do pessoal que trabalha no hospital, ou que acessa os serviços do Hospital de Caridade e Beneficência. Tem o centro clínico, tem toda uma rede de atendimento ali no entorno. Então, o pessoal que utiliza do serviço de transporte coletivo urbano depende muito, né, daquela cobertura, seja por conta do calorão que a gente está enfrentando, seja por conta da chuva que eventualmente aparece, que a gente está com saudade, inclusive, faz tempo que ela não aparece. Mas o que a gente tem de resposta aí da Prefeitura Municipal de oficial é que existe um projeto de firmar parceria público-privada, isso quer dizer a Prefeitura em parceria com empresas, firmar uma parceria aí, firmar um convênio, para que as empresas adotem as paradas. Então, elas ocupam aquele espaço como uma forma de publicidade, vão dar nome das empresas, vão ocupar ali aquela parte superior como uma forma de publicidade, colocando o nome do seu serviço, colocando o telefone, vendendo o seu peixe ali, enquanto oferecem, então, a estrutura para quem utiliza a parada de ônibus. Daí, cada um vai se responsabilizar pela manutenção dessa estrutura, vai utilizar o banco, ou, enfim, montar da forma que achar mais adequada, colocar a lixeirinha, cada um vai estar de acordo com aquilo que a Prefeitura permitir, mas utilizando da criatividade para vender o seu peixe ali, garantir também esse serviço para a comunidade. Isso não é uma novidade no governo do ex-prefeito Pipa Germanos, isso era muito comum, as paradinhas eram uma ferramenta muito utilizada pelo serviço privado, que fazia a sua propaganda e prestava esse serviço também para a comunidade. Não tem uma previsão de sair do papel, porque depende de um parecer da Procuradoria Jurídica do município, Daniel. Fica a dica, então, para a Prefeitura, né, fomentar isso, como a Thelma trouxe aqui essas informações, porque o período em que a gente tem mais chuvas aqui no Rio Grande do Sul está prestes a começar. Então, a Prefeitura precisa agilizar isso no sentido de incentivar para que as empresas possam adotar dentro de um critério devidamente estabelecido, né? Exatamente. Vamos para a tela, tem mais perguntas que chegam para a gente. Aqui, a participação da Ieda Silva. Estão aparecendo escorpiões na minha casa, o que devo fazer? Está aí um escorpião que ela manda na foto. Só dar uma chinelada nele, Thelma. Não é o que a gente deve fazer a princípio, né, Nunes? Até porque existe todo um equilíbrio ambiental. Claro que é a primeira medida que a gente tem no susto, né? O que a gente deve fazer de imediato é comunicar o DVS. O telefone vai aparecer aí na tela, é o 3724-6006, se eu não me engano. Mas a primeira coisa que a gente traz de informação sobre isso é que, embora o susto, este é um animal que ele tem baixo risco, né? Um animal cujo veneno é pouco tóxico. Ainda que a gente se assuste, não é como o caso do escorpião amarelo, que tem um risco maior de saúde, né? Quando a gente é picado, o veneno é um pouco mais perigoso. Mas, independentemente disso, avisa o DVS se tiver uma infestação. Eles têm uma equipe que faz esse rastreamento. Fora isso, separei aqui dicas com alguns cuidados. Não deixar acumular lixo e entulho, que é um local que normalmente esses animais costumam se esconder, né? Seja nos quintais, nos jardins ou até mesmo nos terrenos baldios. Tem que ter cuidado com esses restos de obras, justamente porque é onde eles acabam se escondendo, principalmente nas altas temperaturas, as terraplanagens também, né? Que pode acumular entulho. Colocar o lixo em saco plástico fechado, porque as baratas e os insetos são as fontes de alimento desses bichinhos. Então, eles vão buscar comida nesses lugares. Logo, vai aparecer uma família ali tentando se alimentar, é melhor evitar. Fechar frestas nas paredes, os móveis e rodapés também são locais em que eles podem se esconder. E pra quem já viu algum bichinho aparecendo, é uma dica extra aí usar tela nas janelas pra evitar que eles entrem, né? Ralos e pias, então, pra evitar o acesso ao interior da casa. Mas, como eu falei, tá aí a dica, o telefone do DVS na tela mais uma vez. Percebeu que tem algum animal peçonhento, não sabe como lidar. Tem o Departamento de Vigilância em Saúde, que sabe orientar. E tem uma equipe que faz esse rastreamento de maneira mais segura, pra gente não sair de chinelo na mão por aí, né, Daniel? Com certeza, é isso aí. É que os biólogos não me ouçam aí, é brincadeira, tá? Não me levem a sério. Vamos lá, vamos pro próximo questionamento aqui. É de uma telespectadora também, se não estou enganado, é a Cristiane Loreto. Seguimos na mesma aqui na Rua Liberato Salzano. Esta semana só trabalharam um dia espalhando pedras. Faz um mês e 15 dias que não consigo colocar meu carro na garagem. Até quando? Questiona aqui a Cristiane. E na próxima tela a gente tem as fotos que ela mandou pra gente aí, ó. Então, essa obra tá acontecendo, só que enquanto a obra acontece, ela não tem acesso, não consegue sair, não consegue entrar com o carro na garagem da própria casa. E aí, Théo? Difícil até pra quem é pedestre, né, Daniel? Com certeza. A gente vê ali, ó, o entulho das pedras e aqui o desnível também. E eu dei uma olhada na mensagem da Cristiane e ela relata que tem uma mãe idosa, né, com 76 anos, se eu não me engano. É, 76 anos. Depende pra se movimentar, depende pra sair de casa, inclusive, do veículo. Até ela conseguir acessar a área externa ali de casa já vai ser difícil subir a rua pra acessar a Rua Conde Porto Alegre. Então, nem se fala nessas condições. E ela tá um mês e 15 dias sem conseguir colocar o carro na garagem, o que dificulta, inclusive, a mobilidade da família. Essa obra é uma das obras de acesso à Pradozen, que é uma empresa instalada em Cachoeira. Então, é um canteiro de obras de acesso a essa empresa que tá sendo estruturado pela Prefeitura Municipal. Só que essa obra aí tá dando problema porque faz mais de um mês que a empresa vem protelando e não vem cumprindo com os prazos. A Prefeitura Municipal me informou por meio da assessoria de imprensa hoje pela manhã que já notificou essa empresa prestadora de serviço várias vezes. E ainda não teve o cumprimento dos prazos atendidos. Eles serão novamente notificados para que retomem as obras com a celeridade necessária para cumprir esses prazos, para que essa obra tenha um andamento previsto e concluído com a data que já tinha sido contratada. Realmente, já existe esse conhecimento por parte da Prefeitura Municipal, mas existe também um regramento por meio deste contrato que precisa obedecer a esse passo a passo de notificações até que possa se ou contratar uma outra empresa ou tomar uma medida mais severa para o cumprimento deste prazo de obras para que essa empresa, então, de fato, conclua aquilo para que foi contratada. Que é o caso desse pessoal aí que tá passando trabalho. Até porque a Liberato Salsana, ela já era uma rua calçada. Então o pessoal já deve estar indignado que era para ser uma melhoria na rua, só que tá todo mundo passando trabalho há um mês e meio, né, Daniel? Não é fácil. É preciso que seja resolvido. Thelma, muito obrigado pelas informações, boa tarde para ti, obrigado por trazer a resposta, né, aos nossos telespectadores aqui. É sempre um prazer estar por aqui. Gente, obrigada pela companhia, boa semana para nós, então. Vamos adiante aqui nas informações. Gente, um estudo da ONU trouxe uma informação preocupante e curiosa. Metade do dinheiro gasto em água engarrafada em todo mundo seria suficiente para garantir o acesso universal à água potável. As vendas desse produto dispararam nas últimas décadas. Do total da água disponível no planeta, 97% estão nos mares e oceanos e apenas 3% são água doce. O recurso valioso é motivo de preocupação em todo o mundo. Uma preocupação que um estudo da ONU aponta que poderia ser resolvida com o remanejamento do dinheiro destinado à água engarrafada. As vendas desse produto dispararam nas últimas décadas. De acordo com as Nações Unidas, metade do dinheiro gasto em todo o mundo em água engarrafada seria suficiente para garantir o acesso universal à água potável. Parar de consumir água engarrafada também reduziria efetivamente a poluição plástica, já que 85% das garrafas acabam em aterros sanitários. O relatório do Instituto da Água, Meio Ambiente e Saúde da Universidade das Nações Unidas em Hamilton, no Canadá, garante que a preferência do consumidor é influenciada por equívocos sobre uma maior pureza da água engarrafada. Um estudo garante que a tendência faz as pessoas pagarem de 150 a mil vezes mais em um litro de água engarrafada do que por um litro de água de torneira. De acordo com o estudo, foram encontrados contaminantes em centenas de marcas de água engarrafada em mais de 40 países, muitas vezes excedendo os padrões locais ou globais. Na última década, as vendas mundiais da água engarrafada aumentaram 73%, chegando a quase 270 bilhões de dólares e 350 bilhões de litros. Cerca de 600 bilhões de garrafas plásticas são produzidas a cada ano, representando aproximadamente 25 milhões de toneladas de resíduos plásticos. E a gente fala agora sobre turismo rural. Quem não gosta de reunir a família, ter contato com a natureza, fazer uma boa degustação, não é? Com atividades de lazer, com delícias, preparadas com o que é cultivado no local, propriedades rurais de Portão, município que fica a 50 quilômetros de Porto Alegre, vem atraindo cada vez mais visitantes para a região. A reportagem é de Karine Maciérrez, da Emater. Com alegria, alguns produtores rurais estão abrindo suas propriedades para receberem os turistas em Portão. Com a pandemia, após ela, muitas pessoas estão procurando ficar perto da natureza, desfrutar de suas belezas e de hábitos antigos, como a pesca, de relaxar e comer bem. A última lembrança minha, eu tinha uns 6 ou 7 anos, foi do surubi de 70 quilos que meu pai pegou. Essa ficou na minha lembrança, ele botou o remo por dentro da guerra do peixe e o rabo do peixe arrastava no chão. É tão grande que era, foi a última lembrança que eu tive da pescaria do meu pai. Parece que é mentira de pescador, mas realmente é uma verdade. E agora a senhora está ensinando para a netinha também. Ela é ligada, ela pesca bem. Ela tem essa aí, vai puxar a raça dos bisavôs dela, né? Ela está puxando pelo bisavô dela, porque ela é pescadora. O recanto da família Krug abriu em 2021 e eles estão investindo sempre para deixar o espaço cada vez mais agradável aos turistas. No local, eles têm açudes com pés que paguem, espaço de eventos, trilhas e também lindos cenários para fotografias em meio à natureza. Para aproveitar mais a propriedade, a gente resolveu abrir ao público, a entrar no plano de turismo, né? Como é que tem sido esse um ano para cá? Tem sido muito bom. Vem aumentando sempre mais o número de pessoas que frequentam aqui. Pessoas de longe entram na internet e procuram um lugar de pesca e já aparece a gente, né? Está muito bom, movimento bom. Final de semana sempre tem gente frequentando aqui. A renda já aumentou? Já aumentou. Dá para dizer que o negócio está dando certo. E o que vocês pretendem para o futuro? Olha, aumentar sempre mais, assim. Esperemos que a gente cresça bastante e que venha pessoas até de fora do Brasil. Na propriedade, que fica em Sertão Capivara, são vendidos também pastéis de peixes e outras gostosuras feitas com o peixe, que é um dos grandes atrativos da propriedade. E como é que vocês fazem a divulgação aqui do turismo de vocês? A gente tem a página no Instagram, nas redes sociais, que é o Recanto Família Cru, no Face, no Insta. E quem é que é o responsável por fazer essa divulgação? Na página sou eu mesma que faço as postagens. E é um desafio para vocês isso também? Sim, é mais uma atividade. Quando vê, eu sempre estou no telefone, tirando foto, postando, divulgando. E isso traz um bom retorno? Bastante. Hoje em dia, sim, as redes sociais são muito importantes. É muito fundamental o trabalho. Eles entraram para o turismo com o acompanhamento técnico da Emater e o incentivo da Prefeitura. Além de fazer um mapeamento de todos os empreendimentos rurais, nós estamos com a criação de um site para divulgar, então, todo esse potencial turístico que o município tem. Nós levamos também esses empreendimentos para diversos eventos de turismo, tanto eventos nacionais quanto eventos internacionais. Nós temos um projeto de cicloturismo, que é o Curta Portão de Bike, que tem por objetivo a cada mês fazer um roteiro diferente dentro do município, levando o turista e o próprio munícipe a conhecer as potencialidades do seu município. Muitas pessoas moravam aqui na cidade e não sabiam desses pontos, da existência deles. Então, com o cicloturismo, nós conseguimos percorrer os diversos empreendimentos da cidade e, dessa forma, fazer essa divulgação. Assim como a família Krug, o Vale da Alface é outro atrativo do meio rural de Portão. A prefeitura queria abrir o turismo rural aqui no município de Portão e daí eles fizeram proposta para nós, a gente queria entrar nesse projeto do turismo rural e daí a minha esposa participou de algumas reuniões e daí a gente viu que era viável e nós aceitamos. O cultivo de oito tipos de alfaces e rúcula irrigados é feito há 13 anos com destino para mercados e ceasa. Mas agora, quem quiser colher as suas próprias verduras, é só ir até a propriedade que fica na localidade de Sertão Capivara. E o que o pessoal, os turistas, estão achando? Muito bom! Ainda mais a colheita da alface muito legal. Daí eles pegam o balainho lá e já pegam uma faquinha e já vão direto na roça colher. E as verduras também viraram as estrelas de lanches que são preparados pela Luciane neste espaço lindo de descanso e de lazer para toda a família. Muito bom! Gente, morreu e foi sepultado no fim de semana o professor e advogado Darcy Hélio Sari, aos 91 anos. O professor Darcy era cidadão honorário de Cachoeira do Sul. Ele esteve na sala de aula entre 1957 e 2014. Foram 54 anos de atuação no Magistério do Rio Grande do Sul. Em Cachoeira do Sul, o professor Darcy lecionou por 21 anos no Instituto João Neves da Fontoura e também deu aulas no Ensino Superior. Há alguns anos participou do quadro Páginas da Educação aqui no telejornal NT Sul. Veja um trechinho da participação em que ele demonstrou amor pelo magistério e conselhos para os novos professores. Eu sou apaixonada por aquilo. Era tão bom a gente preparar o jovem para a vida, ensinar princípios de valores, ética, moral, e aproveitar todos os momentos para dar uma orientação para eles, bons conselhos. O professor é a alma no ensino. Eu entrava na sala de aula sempre com a semblante alegre, feliz, porque ia me encontrar com os jovens que eu ia ensinar. Eu diria que o professor deve, primeiramente, gostar do que ele faz. E amar o aluno. Eu sempre mostrei isto, isto é, desde que o aluno sentisse que eu estava me preocupado com ele e pelo futuro dele, de prepará-lo para o futuro, para que se realize como profissional e seja feliz. Claro que a felicidade não é uma constante na vida, mas ao menos que sempre ele se sinta realizado. Então, o professor deve se preparar bem, bem mesmo, estudar, nunca se descuidar, planejar bem as suas aulas e sempre mostrar para o aluno que ele os ama e que se preocupa com a formação. Se preocupa em prepará-lo bem para que ele tenha sucesso depois na vida. Então, para quem não é professor, eu não aconselharia que seguisse o magistério se ele não tivesse uma vocação, um desejo de ser aquele que vai preparar as pessoas para a sociedade. O professor Darcy deixa um legado para a sociedade, para o magistério, para a educação de modo geral. Esta entrevista, inclusive, se você quiser assistir na íntegra, ela está disponível lá no nosso canal do YouTube. Basta você pesquisar por páginas da educação, quadro apresentado por Denise Beladona, ou se você pesquisar diretamente pelo nome do professor Darcy, você vai encontrar este assunto maravilhoso falando sobre questões do dia a dia da educação. Nós lamentamos aqui o falecimento. E olha, faleceu no sábado por complicações no coração o professor e geólogo da Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, Walter Herculano Lisboa. O servidor de carreira desde 2017 foi velado na tarde de ontem em Cachoeira do Sul. Em nota publicada no Facebook, a Prefeitura de Cachoeira do Sul lamentou o ocorrido. E agora nós vamos ver aqui os recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. É sempre muito bom ter você fazendo parte aqui do nosso jornalismo. A semana está começando com os seus desafios e você de casa pode participar contando a sua informação, contando a sua notícia aqui no Telejornal NT Sul. Então, abre aí o seu WhatsApp e mande mensagem para a gente. 519-9769-7129 é o número. Nós já vamos aqui para a telinha para ver participações que estão chegando e logo na sequência vamos trazer também recados aqui do nosso Facebook e do canal do YouTube. Vamos para a telinha. A Liane, a Prefeitura precisa dar atenção para o balneário São Lourenço, porque o brejo está tomando conta, diz aqui a Liane. Obrigado, Liane, pela participação. Quem mais? Carlos Roberto. Estamos no escuro na rua Gonçalo de Carvalho. A Prefeitura deve usar as lâmpadas que estão sendo trocadas pelas de LED nesses locais, diz aqui o Carlos Roberto. Obrigado, Carlos, pela participação. E eu reitero aqui meu ponto de vista, que certamente não é definitivo. A Prefeitura está fazendo esse esforço para colocar LED, lâmpadas de LED em toda a cidade. Isso vai acontecer. Mas há um cronograma longo. Enquanto isso não acontece, é preciso que esses locais que estão sem iluminação tenham atenção, tenham essas estruturas, essas lâmpadas trocadas. Eventualmente, não somente lâmpadas, né? Ou a peça ali que falta para que a iluminação de fato funcione. A gente agradece ao nosso telespectador e fazemos aí este apelo para a Prefeitura Setor de Iluminação. O Roberto de Porto Alegre está participando e dizendo aqui o seguinte, aqui na capital, temperatura de 34 graus, mas sensação de 40 graus. Caiu aqui, agora sim, voltou. Acho que foi o calor lá de Porto Alegre, né? Estou aqui acompanhando as notícias para ficar bem informado. Obrigado, Roberto. Grande abraço para ti aí, para todos os nossos amigos. Na nossa querida capital gaúcha, Porto Alegre, dia realmente muito quente. Não só na capital, em outros locais também. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver alguns detalhes na previsão do tempo. Temos mais recados aqui chegando nos nossos canais, no Facebook e também no YouTube. Deixa eu ver aqui. O Guilherme está com a gente diretamente de Palmeira das Missões. Está comentando no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com.br tvcachoeira.novotempo. Obrigado, viu, Guilherme, pela companhia com a gente nesta segunda. Está por aqui também no Facebook, o Jones Martins está comentando sobre essa questão da água. A gente agora há pouquinho exibiu reportagem falando que com o valor que é investido mundialmente, o valor que a gente gasta para comprar água na garrafinha ou, quem sabe, naquela bomba, não é? Porque eventualmente não se confia na água que vai ser consumida, aquela água que sai da torneira, que é tratada e que daria para tratar a água do mundo inteiro com esses recursos. O Jones diz o seguinte, boa tarde, hoje em dia, dia da água, na velocidade de poluição, de todas as formas, em poucos anos não haverá água pura, diz aqui o Jones. E aí é uma questão de conscientização de todos nós, né, Jones, de não poluir os nossos mananciais. Daqui a pouquinho tem mais recados dos telespectadores, tanto no nosso Facebook, no YouTube, quanto também no nosso WhatsApp. Vai participando. É hora de um rápido intervalo e na volta tem a previsão do tempo. E ainda, outono começa hoje. Nós vamos contar o que tem previsto para essa estação. O repórter Gabriel Hague bate um papo com a observadora meteorológica Zanandra Oliveira. Hoje teve oficina de emprego no Cine de Cachoeira do Sul. Nós vamos mostrar como foi o encontro e orientações para você que está procurando uma vaga de trabalho. O intervalo é rápido, não saia daí. Meio dia e 33, Telejornal NT Sul já de volta ao vivo e a gente dá aquela espiadinha no tempo. Nossa câmera externa aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Algumas nuvens, algumas um pouco mais carregadas, mas o céu ainda aparecendo. E tem inclusive alerta da Defesa Civil. A gente acaba de receber aqui a notificação da Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul com alerta de tempestade, de temporais, inclusive com chance de ventos de até 80 km por hora. Bom, nós vamos saber então como vai ficar o tempo esta semana. O último fim de semana do verão foi de muito calor aqui em Cachoeira do Sul. Será que vai continuar assim? Vamos conferir o que diz a previsão. Nesta segunda-feira, em Cachoeira do Sul, amanheceu com sol, com poucas nuvens e deve ter tempo firme. Podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. Temperatura mínima 22 graus e máxima 32. Na terça-feira, o sol deve seguir predominando, eventualmente com alguma chuva isolada. Temperatura mínima 22 graus e máxima 31. Quarta-feira também vai ter sol e chance de chuva mais à tardinha. Temperatura mínima 20 graus e máxima 30. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Nesse dia de transição do verão para o outono, predominam ainda as condições meteorológicas da estação mais quente. A previsão é de sol e calor intenso em grande parte do território gaúcho. Da tarde para a noite, o calor associado à umidade estimula a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, com expectativa de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de temporais passageiros. O risco maior de tempestade se concentra em partes do sul e do leste. A temperatura pode chegar a 35 graus no noroeste e também nos vales à tarde. No litoral, mais um dia proveitoso com sol, muito calor, com vento oeste calmo. Pode ocorrer chuva isolada no fim da tarde, especialmente de Tramandaí, em direção ao cassino. E vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 34 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 35. Na região norte, em Passo Fundo, 32 graus. Na região central, em Santa Maria, 34. Também 34 em Tramandaí e Torres, litoral norte do estado. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 32 graus. O outono começa hoje e a expectativa é de uma trégua nesse calor todo. O repórter Gabriel Hague está no campus da UFSM, aqui de Cachoeira do Sul, onde está localizada a estação meteorológica. Para nos contar o que tem previsto para essa estação que vai começar. Será que nós vamos ter um outono chuvoso? O que esperar? Conte para a gente. Boa tarde, Gabriel. Daniel Nunes, muito boa tarde a ti. Boa tarde também para o amigo, para a amiga de casa. Que calor todo é esse? Hoje é um daqueles dias que a gente fala, tem um sol para cada um, né? Não dá mais esse calor. O amigo e a amiga de casa já estão reclamando também. Para isso, nós estamos aqui no campus da Universidade Federal de Santa Maria, em Cachoeira do Sul, para conversar com a professora Zanandra. Aquela conversa que nós temos com ela a cada troca de estação. Vocês devem estar lembrados, né? Professora Zanandra, muito boa tarde. Bem-vinda ao NT-Soul. Verão se despedindo. Como é que foi esse verão? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Então, esse verão foi como nós esperávamos. Os prognósticos indicavam. Chuva abaixo da normal climatológica. Aqui choveu em torno de 180 milímetros no verão, que seria normal em torno de 240. Nós tivemos temperatura muito acima da normal. Então, nós tivemos temperatura máxima aqui registrada de 39,5 graus. Bastante dias consecutivos com calor extremo, vamos dizer assim. E também nós tivemos uma onda de frio lá em fevereiro, em que a gente teve uma temperatura mínima já registrada aqui de 9,6 graus. Então, esse foi o nosso verão, né? Bastante quente e bastante seco. Bastante quente é exemplo de hoje. O verão está se despedindo hoje aí, mostrando a que veio a esse calor todo. Professora, o outono começando hoje é tardinho. O que a gente pode esperar? Então, o outono inicia hoje às 18 e 25 horas. Ele é marcado pelo início do frio aqui no hemisfério sul. Mas nós temos como prognósticos, em função do aquecimento do pacífico que está acontecendo, de ter um outono com temperaturas acima da normal. Vários dias ainda com calor. Então, aquele veranico de maio, nós podemos esperar que possivelmente ele vai se concretizar. Nós temos também como característica da temperatura do outono, é a estação que tem maior amplitude térmica. Então, o que significa? A gente tem as noites e o amanhecer com temperatura bastante amena. E ao decorrer do dia vai aquecendo. A gente tem temperaturas na tarde ainda bastante elevadas, né? Então, espera-se temperaturas acima de 25 graus ainda no outono, em função desse aquecimento do pacífico. E em decorrência disso também, as chuvas, elas passam a correr com maior normalidade, vamos dizer assim. Em decorrência das entradas de frente fria, o outono começa a ser esse tipo de chuva de frente fria. Então, um padrão mais regular das chuvas. Um outono mais chuvoso em função do aquecimento do pacífico. Então, a gente pode esperar chuvas acima do normal. Pode ocorrer alguns episódios de tempestade, em função dessa mudança de massa que pode acontecer repentinamente. Então, tempestades durante esse outono. E esse seria um prognóstico inicial para a estação que inicia hoje. Falando agora para o agro, né? Como é que vai se comportar o outono para as lavouras, para as produções, para as culturas? As culturas deverão, elas estão em final de ciclo. A maioria das culturas já é em final de ciclo. Então, já começa a reduzir a demanda hídrica. Então, agora que a chuva já não é mais tão relevante como foi nesse período de verão. Super importante, faltou chuva. Então, agora começa a chover, às vezes, no período de colheita. Principalmente aquelas lavouras mais do tarde, que foram semeadas mais no tarde. Podem ser impactadas com essas chuvas durante a colheita. No período de colheita, pode atrapalhar um pouquinho, né? O período final dessas lavouras de primavera e verão. Daí, para a lavoura de inverno, a gente pode ter essa característica. Ele tem, então, um outono e inverno mais chuvoso. Então, maior disponibilidade hídrica. Entretanto, essa temperatura alta, ela não é boa para as culturas de inverno, né? A cultura do trigo, por exemplo, ela precisa de temperaturas mais amenas. Todas as culturas de inverno. Então, essa temperatura não favorece tanto a nossa lavoura de inverno. Professora, e esse calor extremo que a gente está tendo agora, essa semana, está mudando para o outono? Tem uma previsão de, pelo menos, dar uma trégua? A gente já percebeu com a conversa aqui com a professora que o outono vai ser quente e chuvoso. Mas vai dar uma trégua, pelo menos, nesse calor que a gente está tendo hoje, por exemplo? Vai, vai sim, porque a gente já começa a ter uma menor disponibilidade de radiação solar. Então, a temperatura, ela vai reduzir. Isso a gente pode ter certeza. Vai ter períodos bem frios. Então, vai ter tudo, né? Rio Grande do Sul é isso. A gente vai ter temperaturas quentes, mas o quente agora, a gente não está pensando em ultrapassar lá 30 graus. O quente já é uma temperatura mais amena. E dias bastante frios também. Tá certo. Tá aí, então, Daniel, amigo, amiga de casa. Se preparem. Outono um pouco quente, um pouco chuvoso também. E, Daniel, me conta aí, o que que tu achas? Gosta do outono? Quer uma trégua nesse calor? Eu imagino que sim, né? Vocês aí de casa também. Seguimos por aqui na Estação Meteorológica da UFSE. E, de momento, voltamos para o estúdio. Obrigado, Gabriel, pelas informações. Gosto, sim. Eu, particularmente, gosto mais dessas estações intermediárias, outono e também a primavera, que a gente não tem esse extremo. O extremo do frio, do inverno. E também o calor extremo do verão, especialmente como foi nesse ano, né? Como está sendo, né? Porque ainda hoje é o último dia de verão aqui no Rio Grande do Sul. E esse último fim de semana foi terrível, né? De realmente muito calor, não só em Cachoeira do Sul, mas em muitos outros municípios aqui do estado também. E agora nós vamos ver os recadinhos que estão chegando pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp. Vou começar mais uma vez pelo Face. Facebook.com.br A Elizabeth está participando aqui, você está dizendo que está muito triste pelo falecimento do advogado, o doutor Darcy Sari. E a Elizabeth conta aqui que ele foi um grande advogado para ela. E ela manda aí sentimentos para a família do professor, doutor Darcy Sari. Obrigado, Elizabeth, pela participação com a gente aqui. Karina da Silva está participando também. A Tereza Lopes, Diva Oliveira, nosso abraço, nosso carinho a vocês. Obrigado por estarem de olho na telinha e interagindo aqui no nosso Facebook. Vamos agora para a tela. Sua participação também pode vir ao ar se você enviar a sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp. 519-9769-7129. Sua participação é sempre muito bem-vinda. A Elisandra Rocha, de Cachoeira do Sul, manda abraço para as gurias do veneno. Elisandra, Isis e Fernanda. Somos agentes de endemias de cachoeira e trabalhamos no combate dos mosquitos. Olha só, a equipe aí empenhada, né? Trabalho super necessário nesse momento. Bom trabalho para vocês. Obrigado pela participação e por mandarem a foto. Quem mais? Nathanael também está participando aqui. Peço que o nosso prefeito dê atenção para a estrada na Vila Vargas, porque está terrível de tantos buracos, diz aqui o Nathanael. Obrigado, Nathanael, pela participação. E tem que aproveitar agora, né? O período, ainda que a chuva não começou, não começou a apertar, porque aí depois tem aquele discurso, né? Ah, mas agora não dá para fazer a manutenção porque está chovendo. Então é importante que as manutenções sejam feitas, né? Aguacira, meus sentimentos. A família do querido professor Darcy Sari foi meu diretor na escola João Neves, conta aqui a Aguacira. Obrigado, Aguacira, pela participação com a gente aqui no telejornal NTSul. Daqui a pouquinho tem mais recados. Dá tempo ainda de você interagir com a gente, contar a sua informação. Vai aí nas nossas redes sociais, no Facebook ou no YouTube, ou então mande a sua mensagem no nosso WhatsApp. Estou esperando pelo seu recado. Gente, a direção da Moab de Cachoeira do Sul teve uma nova reunião na prefeitura para cobrar pelos monitores nas escolas municipais. 342 crianças necessitam dos profissionais para locomoção, higiene e alimentação. Segundo a Moab, dos 206 alunos autistas, 58 não têm auxílio de monitor na escola. Por isso, a cobrança. A secretária de Educação de Cachoeira, Angela Chu, explicou que a equipe multidisciplinar da ESMED está visitando as escolas e avaliando cada caso para ver se há a necessidade de monitor individual ou então compartilhado. Esse levantamento deve resultar na nomeação de novos monitores. E o relatório vai ser concluído até sexta-feira por determinação do prefeito José Otávio Germano. Hoje de manhã teve mais uma manifestação aqui em Cachoeira do Sul por falta de professor. Pais, alunos e professores da escola Nossa Senhora de Fátima protestaram na frente da ESMED. A escola do campo fica na mineração e o problema vem desde o começo do ano letivo. Os detalhes agora na reportagem. Buscando solução de demandas importantes, pais, alunos, professores e demais membros da escola Nossa Senhora de Fátima estiveram, na manhã de hoje, realizando uma manifestação na frente da Secretaria Municipal de Educação. Com cartazes e pedidos de resolução, a demanda principal diz respeito ao número de professores. A comunidade escolar esteve reunida agora, na manhã de hoje, aqui na Secretaria de Educação com a secretária, Angela Chu, para debater as questões que envolvem toda essa manifestação que aconteceu na manhã de hoje. A principal demanda, segundo a escola, segundo membros da escola, é a falta de professores. De acordo com o professor José Mar, o pedido principal diz respeito ao número de professores na escola desde o começo do ano letivo. Nosso primeiro pedido é professores. O que está acontecendo? A gente está desde o início do ano sem alguns professores e o déficit na qualidade do aprendizado segurizado está sendo prejudicado, porque não adianta a gente estar meio que tapando o sol com a peneira. Os professores vão até a escola, tem dias que tem dois professores para atender cinco turmas, dias são três e aconteceu ter um professor para atender todas as turmas. Então a nossa reivindicação maior é o número de professores, situações pontuais a gente vai discutindo posterior a isso. Desde o início do ano, a gente não tem, para quatro áreas a gente não tem professores. História, geografia, português, inglês e professores das séries iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano. E de acordo com o professor, o prejuízo, além de afetar o ano letivo, também atinge os alunos e o caminho de aprendizado. Vai chegar um momento que a gente não vai ter mais como recuperar conteúdos e os alunos, principalmente nono ano que vem para a cidade, para o médio, ano que vem, a defasagem na qualidade do ensino vai ser muito grande. A gente pode sair daqui com a promessa de que segunda-feira que vem vai ter os professores na escola e isso não acontecer, como amanhã ou como daqui a um mês. Então a gente vai ter que aguardar pela reunião, ver o que vão nos dizer e esperar. Acho que mais pela boa vontade, porque tem professores concursados para serem nomeados para as escolas e a solução acho que está aí. E ainda sobre a reunião na manhã de hoje, que reuniu membros da escola, lideranças e a secretária Angela Chu, foram debatidas essas e demais questões da comunidade escolar. E a Secretaria de Educação irá se manifestar, provavelmente ainda hoje, apresentando o que foi acertado nos debates. E o assunto Ponte do Fandango segue circulando pelas reuniões entre políticos e representantes do DENIT. Dessa vez, o senador Luiz Carlos Reis participou de uma audiência com o diretor-geral substituto do departamento, Fabrício Galvão. O anteprojeto de restauração dos viadutos está em fase de conclusão e agora a expectativa é a publicação do edital de licitação. O principal anseio de Cachoeira do Sul voltou a circular em Brasília. Na semana passada, o senador Luiz Carlos Reis se encontrou com o diretor-geral substituto do DENIT, Fabrício Galvão. Segundo o departamento, o anteprojeto de restauração dos viadutos está praticamente pronto. A partir daí, o próximo passo será a publicação da licitação, que deve levar alguns meses. O andamento do empreendimento também depende da resolução do Tribunal de Contas da União. Durante a audiência, o parlamentar defendeu a urgência da obra, explicou o impacto negativo para o transporte de cargas e assegurou que irá fazer um apelo ao Tribunal. E o anteprojeto da obra está praticamente pronto, já em fase de aprovação, tem recurso no orçamento, está travado agora o processo licitatório dessa obra que está para acontecer e uma decisão do Tribunal de Contas da União, o ministro João Augusto Nardes, com o qual eu já estou contato com ele, para que possa permitir essa licitação, tem de onde 100 licitações do Brasil que estão travadas em cima do processo licitatório, da lei anterior ou a nova lei. Então, esse detalhe, tem que haver uma decisão do Tribunal de Contas da União para que autorize o DENIT a fazer a licitação no modelo antigo. Esperamos que nós possamos dar uma boa notícia, que ainda nesse mês de abril, início de maio, mais tardar, essa licitação, que possa estar sendo iniciada uma notícia boa para a Cachoeira, essa importante obra ligada à Ponte do Fandango, dar acesso a Cachoeira e toda a região. E a gente fala agora sobre trabalho, sobre emprego. Garantir o MET, ou a conexão entre recrutadores e pessoas desempregadas, é um dos objetivos da Fundação Gaúcha do Trabalho e Emprego, em todo o Rio Grande do Sul. Em Cachoeira, uma oficina de educação social pretende facilitar esse encontro e garantir que os profissionais estejam preparados para atender às necessidades do mercado. Um dos maiores desafios de empregadores e de quem busca uma vaga de emprego está nos detalhes, segundo o diagnóstico do Cine em Cachoeira do Sul. Para quem busca oportunidade, o detalhe está em como vender as competências, a imagem, as capacidades. Para quem quer contratar, está em como encontrar nesse universo de tantas pessoas desempregadas este perfil procurado, muitas vezes escondido na falta de capacidade de expor essas habilidades. E o mais grave, a falta de uma coisa básica, documentação ou ainda uma formação. Para encurtar esse caminho e tentar facilitar esse match perfeito, oficinas de educação social para o trabalhador passarão a ser ofertadas mensalmente no Cine aqui de Cachoeira do Sul. A primeira turma, com 60 candidatos, divididos em dois turnos, iniciou na manhã desta segunda. A gente sente de dificuldade hoje quando vai fazer uma entrevista, quando os candidatos vêm até a empresa. Eles não apresentam um bom currículo, um currículo bem formalizado, com as informações básicas. Hoje a gente esbarra muito em candidatos sem título, sem carteira digital, sem o histórico escolar. Então, são documentações básicas que hoje o E-Social nos exige numa contratação formal. E a gente vem trazer essas informações hoje para os nossos candidatos, onde eles buscam as vagas, o apoio do Cine para a formação da carteira digital, a parte onde faz um título, como formatar o seu currículo, a parte da apresentação pessoal que é muito importante, o não usar boné, o não mascar chiclé, o celular desligado na hora de entrevista. São dicas bem básicas que a gente vem trazendo para esse público hoje. A Isabel é consultora em gestão de pessoas e é uma das oficineiras. Ela destaca que com o avanço da tecnologia, tanto os processos seletivos como as contratações acontecem online e de forma quase imediata. E estar em dia com documentos, preparo para entrevistas e apresentação são a diferença entre quem leva a vaga e quem fica de fora. Sobre as experiências, ela destaca que nem tudo precisa estar na carteira. A gente não exige que eles tenham grandes expertise. A gente precisa de candidatos com proatividade que mostre até essa parte do informal mesmo, que hoje Cachoeira do Sul o pessoal trabalha bastante no informal, não no registrado, mas a gente precisa entender das competências dos nossos candidatos. Eles precisam trazer as informações para que a gente faça uma avaliação. A parte de gestão de pessoas, a gente está ali para formar. A pessoa traz aí as suas competências fazendo qualquer atividade, né? Então eles precisam entender que demonstrar que nem... Hoje eu trabalho numa casa de família. O que eu faço numa casa de família? Eu não organizo? Eu não cuido de vários fatores dentro de uma casa? Então as pessoas têm que aprender a vender essas informações, vender essas suas competências. Coordenadora do Cine Cachoeira do Sul, a Lei de Festinale, confirma esse desencontro entre a alta demanda e a falta de preparo para o preenchimento das vagas. Nunca se viu tantas oportunidades de vagas, porém, a dificuldade está na qualificação básica e principalmente na falta de documentação. Nós temos trabalhadores que nos procuram ainda sem a carteira digital, nem profissional antiga, sem CPF, sem identidade. Então isso são requisitos mínimos, né? Para te poder ser contratado, quanto mais uma qualificação. Em parceria com a Secretaria Municipal de Inclusão Social, nós aqui do Cine, resolvemos fechar essa parceria e dar essa orientação, esse auxílio, buscando com essas empresas, esses profissionais de RH, para dar esse norte, essa orientação às pessoas que estão sem essa noção de quando vêm buscar, já virem preparados com documentação mínima, com a questão da escolaridade, com a questão da postura, a questão, inclusive, da própria higienização, como se vir, como se portar numa entrevista, banho, cabelo, barba, né? Passar essa vontade de trabalhar, de querer entrar no mercado de trabalho, mas apresentar essa disponibilidade, essa força de vontade que ela tem que vir externamente também, né? A pessoa tem que estar bem apresentada. É isso aí, né? É um incentivo que chega em boa hora, um treinamento que chega em boa hora. A gente tem ouvido muito isso aqui em Cachoeira do Sul de recrutadores, que por vezes as vagas estão abertas, mas não conseguem preencher as vagas. Então, este incentivo, ajudando na questão da documentação, na questão da postura, pode ser muito útil para que alguém que também está há muito tempo procurando um emprego, um trabalho, consiga, de fato, se colocar no mercado de trabalho, né? E agora nós vamos ver os recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Você de casa faz parte aqui do nosso jornalismo, pode comentar as nossas reportagens, trazer também a sua informação. E nós vamos para a tela para ver mensagens do nosso WhatsApp 51997697129. O Flávio, de Cachoeira do Sul, está comentando aqui um assunto que nós falamos na entrada ao vivo da Telma, aqui no estúdio, sobre uma empresa que está fazendo calçamento e que as pessoas estão reclamando que não conseguem entrar em casa com carro, né? Aí o Flávio diz aqui o seguinte, essa empresa pegou várias ruas para calçar, será que vai trabalhar assim em todas? Encheram a rua de pedras e ficou por isso. Por que não começam uma e terminam, para depois começar outra? Daí a sugestão, então, do Flávio, né? Às vezes a empresa começa uma obra, não termina e os moradores ficam ali com esse problema, né? Obrigado, Flávio, pela participação. O Pedroso também está com a gente e esse é um assunto recorrente, já da semana passada, né? De mais tempo. Peço novamente atenção da Secretaria de Interior na estrada da Forqueta, tá? Intransitável, virada em buracos, diz aqui o Pedroso. Isso que não choveu tão significativamente, né, Pedroso? Então, fica aí o apelo para a Secretaria de Interior, a gente sabe que tem uma extensão grande no município de estradas de interior, mas essa atenção é necessária para todos os moradores em todas as localidades, sim, né? Você de casa pode continuar interagindo, mandando a sua informação, sugerindo uma reportagem, sugerindo uma entrevista no nosso WhatsApp, que a nossa equipe está sempre a postos de olho nos recadinhos que vão chegando no nosso WhatsApp, tá bom? 519-9769-7129. O NTSUL de hoje já está chegando ao fim, mas em facebook.com.br tvcachoeira você continua acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã a gente está de volta ao meio-dia. Uma boa tarde para você, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!